Olá gente, oi Edmir, invadi aqui o Clique Noite em prol a um evento muito bacana pra gente falar de um projeto que eu idealizei junto com o doutor Fabrício pra ajudar as pessoas de uma maneira de ter vida mais saudável mas também ajudar alguma instituição de cada região em que a gente levar esse workshop e hoje nós estamos iniciando aí uma jornada de muitos eventos aqui em Santo André no Som do Supermercado na Academia João Caetano. Fizemos nosso primeiro workshop, está sendo um sucesso, né, que as entrevistas estão acontecendo agora no final do workshop e eu quero contar um pouquinho desse projeto pra vocês, falando dos apoiadores a nossa intenção realmente é ajudar todas as pessoas pra que elas possam ter informação pra ter qualidade de vida e vamos ajudar também a instituição Casa do Jardim aqui de Santo André então acompanhem comigo todos os detalhes que vocês vão adorar. Gente, ó, eu não posso jamais deixar de conversar com ele, o doutor Fabrício Brito ele que cuida de mim há tanto tempo, ele é médico na área de nutrologia e estética e deu realmente um show aqui, eu sabia que seria assim porque você cuidou de mim, melhorou a minha vida e através disso a gente, em comum acordo, decidiu levar isso pras pessoas você já faz esse workshop lá na sua cidade, que é em Petrolina inclusive atende lá mas como é pra você poder levar esse tipo de informação levar a saúde, ver que as pessoas se interessam até porque como estão defasadas de informação, né doutor? Então, conhecimento nunca é o mesmo conhecimento sempre muda, né, as pesquisas sempre avançam e essas informações aí eu acho que cabe ao médico é responsabilidade médica passar isso pro paciente então, através desses grupos, né, que a gente consegue mobilizar várias pessoas a gente consegue passar tanta informação que pode fazer tanta diferença na qualidade de vida dessas pessoas que é missão nossa e quando a gente vê que tem esse abraço quando tem essa adesão das pessoas dos bairros, das cidades e de São Paulo e Brasil afora a gente motiva em continuar cada vez mais a transmitir esses conhecimentos Agora, é importante a gente falar que o foco principal é a saúde de dentro pra fora, que é esse o seu papel, né doutor? Exato, não é uma questão estética lógico que a estética vai motivar o paciente até cuidar mais, né quando ele tem uma autoimagem corporal ali quando ele se vê no espelho que tá bem ele motiva até cuidar mais quer mais e quer mais só que a saúde, quando a gente analisa fala assim, nossa, valeu a pena o meu trabalho aí sim valeu a pena porque tem que ter saúde pra ter uma estética boa junto também É um conjunto, gente mas o que a gente precisa, assim, deixar pra finalizar é ter bons profissionais por você um médico, um nutricionista não saia fazendo dieta à toa não saia procurando medicamento enfim, o que é bom pra um não é pra outro isso é importante a gente deixar pra gente poder encerrar aqui porque eu sei que você tem que viajar eu tô te segurando e ó, gente, tá aqui é arroba Fabricio M. Brito pra quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele vamos colocar aqui no GC também, doutor e obrigado, eu só tenho que te agradecer primeiro de muitos Eu que agradeço, Lívia já que é sua terra aqui, Santo André foi fácil pra você juntar essa galera muito bacana aqui que participou que abraçou e que tá empenhada em mudar de vida principalmente a partir de hoje mais ainda então eu que agradeço espero que a gente possa levar isso Brasil afora e cada vez mais e é só gratidão É verdade e gratidão também por você abraçar a causa da Casa do Jardim a gente conseguiu arrecadar bastante alimento no próximo final de semana eu estarei lá pessoalmente ele não vai porque ele vai estar viajando atendendo fora mas eu faço isso com o maior prazer obrigada também por isso porque eu sei do tamanho do seu coração tá e já tem um novo evento agendado dia 25 em São Caetano a gente conta mais depois né doutor obrigada 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 obrigada